Salve Nossa Senhora do Carmo, salve Mamãe Oxum, Senhora dos Rios e das Cachoeiras Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira de um rio Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira de um rio Colhendo o lírio, o lírio E, colhendo o lírio, o lírio A Colhendo o lírio pra enfeitar o seu congá Colhendo o lírio, o lírio E, colhendo o lírio, o lírio A Colhendo o lírio pra enfeitar o seu congá Mas eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira de um rio Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira de um rio Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira de um rio Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira de um rio Colhendo o lírio, o lírio E, colhendo o lírio, o lírio A Colhendo o lírio pra enfeitar o seu congá Colhendo o lírio, o lírio E, colhendo o lírio, o lírio A Colhendo o lírio pra enfeitar o seu congá Colhendo o lírio, o lírio E, colhendo o lírio, o lírio A Colhendo o lírio pra enfeitar o seu congá Colhendo o lírio, o lírio E, colhendo o lírio, o lírio A Colhendo o lírio pra enfeitar o seu congá Colhendo o lírio, o lírio E, colhendo o lírio, o lírio A Colhendo o lírio pra enfeitar o seu congá Colhendo o lírio, o lírio E, colhendo o lírio A Colhendo o lírio, o lírio E, colhendo o lírio A Obrigado.